O que mais tem que acontecer? Vem bater o teu coração Que a quantidade de lágrimas deve deixar cair O fogo tem que nascer e ganhar o teu Por esse amor, meu Deus, eu forneço tudo Declamas problemas mais lindos do universo A ver se te convenço Que a minha alma nasceu por aqui Será preciso me lembrar Para que o meu coração não se arde Juro não vou desistir Faça a chuva, faça só O que eu preciso de ti pra seguir Quero me dar Abraçar-te a mão toda do Jarei da primavera Que só viver além do Jarei da primavera Que só viver além do Jarei da primavera Eu quero sorte e ganhar o teu coração Será preciso uma tempestade Para percebes que o meu amor é de verdade Te procuro nos altedores da cidade Nas luzes dos ferros O meu amor é de verdade O meu amor é de verdade É tão grande e resistente como em montanha Eu por ti o meu amor é de verdade Por ti o meu amor é de verdade Que só viver além do Jarei da primavera 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 Pau a pós no Oreu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL